Eu não sei, eu não tô me sentindo mais! Ops, quebrou! Nossa, como eu tô cansado! Seria maravilhoso se eu tivesse um irmão gêmeo! A gente ia trabalhar por turno e eu ia ficar bem mais tranquilo! Cliente! Vou ver quem é! Fui! Oi, mate! O que foi que aconteceu? Oi, aqui! Eu tô tranquilo! O problema é com o meu irmão gêmeo! Ai, ai, ai! Como assim, teu irmão gêmeo? Ele não parece contigo! Então, mate, me conta tudinho! Eu tava apostando corrida com o macuim! Então, mate, tá pronto? Tô pronto, macuim! Preparar! Apontar! Já! Você está atrás, mate! Por que você demorou tanto? Como? Você estava atrás de mim! Macuim, dessa vez você perdeu! Ah, vou treinar mais! Pode vir! Ele já foi! Ha! A gente enganou ele! Ha! Sim! Vamos lá abastecer! Vamos lá que eu te carrego! Vamos lá! Simbora! Oh! Que som é esse? Eu não sei! Eu não tô me sentindo nem! Opa! Quebrou! Quebrou! Eu vou te levar pra uma oficina! Se segura, maninho! Hum! Temos que achar onde é que tá o furinho! Não tô conseguindo achar o furo! Castilha, tenta encher ele! Excelente ideia! Uau! Agora vamos começar! Prontinho Agora eu vou procurar onde é que está rasgado Ah, é aqui Vai ser preciso tapar este buraco Lá vou eu Aham, eu tenho um curativo especial para carros Aqui, rápido, rápido Pode deixar, mate Vamos lá, rapidinho Prontinho Agora vamos enchê-lo de verdade Agora eu estou ótimo Eita, que curativo bacana Eu conheço esse cara Agora sim, vocês parecem que são irmãos gêmeos Você pode me abastecer? Com certeza posso Obrigado Ih, posso também? Ué, mas eu acabei de abastecer você Não fui eu Mas o meu irmão gêmeo Assim vocês me confidem Obrigado, minha querida! Tchau, Axi! Obrigado! Tchau! Até a próxima! Tchau! Tchau! E tchau pra você também! Estamos sempre aqui na nossa oficina! E você, minha querida? Você também queria ter uma irmãzinha gêmea? Eu adoraria ter uma irmãzinha gêmea! A gente brincaria juntos e abasteceria os carrinhos! Tchau! Tchau! Até a próxima! Tchau! Tchau!